Bom dia, bom dia, bom dia. Que delícia estar aqui essa hora da manhã. Bom dia, bom dia. Todo mundo que está entrando, sejam bem-vindos. Tô muito contente, muito orgulhosa, muito feliz nessa sexta-feira, às 11, quase 11 da manhã. Eu gosto de entrar um pouquinho mais cedo. Que bom estar aqui. Que bom que a nossa convidada de hoje conseguiu um espaço na agenda dela, que é muito, muito requisitada. Vocês já sabem. Maristela, bem-vinda. Vera Salem, bem-vinda. Bem-vindos todos. Agenda da Luísa Helena Trajano, nossa convidada de honra. Fernando Collor, bem-vindo. Senador, bem-vindo. Que prazer ter você aqui. É uma honra pra mim. Não é a primeira vez que eu entrevisto a Luísa. A Luísa é fundamental na vida de tanta gente, mas da minha pessoalmente. Foi ela que me, acho que a palavra assim mais óbvia, me empoderou, me fez sentir segurança de seguir adiante nos negócios, da maneira que eu estava indo. A personalidade mais disputada do Brasil. Maristela, você tem razão. Então, eu vou apresentar aqui rapidamente a Luísa. A maioria das pessoas já sabem, já sabe tudo isso que eu vou falar, mas eu gostaria de apresentar ela formalmente antes de chamá-la. Oi, doutor Otávio Macedo, que bom ter você aqui. Luísa Helena Trajano é presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, onde ela fez a carreira dela desde o começo. Hoje em dia, ela saiu do dia-a-dia, né? Presidente do Conselho e presidente do Grupo Mulheres do Brasil, que é outro grupo incrível, que reúne mais de 80 mil participantes em núcleos distribuídos pelo Brasil inteiro e também no exterior. Esse grupo é fundamental no Brasil de hoje. Ele é muito representativo e ele faz a diferença. O Grupo Mulheres do Brasil. A Luísa também atua como conselheira em 16 diferentes entidades importantes, como, por exemplo, o IDV, que é o Instituto para Desenvolvimento do Varejo, da Fiesp, da Unicef, do Grupo Consultivo do Fundo de População da ONU no Brasil. Ela foi eleita também personalidade do ano de 2020 pela Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. A gente até estava se preparando, um grupo de fãs, de amigas, de mulheres do Brasil, a turma das Winning Women. A gente estava todo mundo planejando ir para Nova York prestigiar a Luísa Helena. Foi adiado a entrega desse prêmio. Estamos aqui ansiosas para saber quando será para estarmos lá junto com o grupo de Luísa Helena. Laura Merco, que é muito famosa. Viva Luísa Helena. Podemos chamá-la, Paulinho? Vamos ver se ela já está por aqui, mas agora que está no horário. Pedro Gansaroli, tudo bem, Pedro? Deixa eu ver aqui, Silvia Gea, um monte de gente que eu conheço, outras pessoas que eu não conheço, mas que são muito bem-vindas. Estou procurando aqui. Acho que Luísa está entrando e ainda não entrou. Mas a gente aguarda, porque eu sempre entro um pouquinho mais cedo, que é para poder conversar, apresentar. Eu não gosto de usar o meu tempo para apresentar os nossos convidados. Oi, Felipe Rosa. Estou muito orgulhosa. Foi difícil conseguir esse espaço na agenda da Luísa. A Luísa, no meu aniversário, que foi a semana passada, foi exatamente sexta-feira passada, ela sempre me telefona. Olha a Luísa, já está aqui. Ela sempre me telefona. E eu não conseguia falar com ela, porque caía a ligação. Aí eu mandei uma mensagem para ela. Luísa, pelo amor de Deus, tenta de novo, porque eu preciso falar com você. O que será do meu aniversário sem Luísa? Viva a voz. Aqui, Luísa, já está entrando. Oi, eu também. Você sabe que eu te amo. Sou fã da sua forma de lidar com as coisas, da sua forma, ao mesmo tempo, com muita energia, mas com muita leveza. Muito legal. Muito obrigada. Mais uma vez, eu estive na epidemia aí com você, lembra, né? Com certeza. Como não lembrar? Como não lembrar? Mas, Luísa, é fundamental. Primeiro, o prazer e admiração. E reconhecimento enorme, enorme, em relação a você, o que você representa, o que você é. E como você é o farol que ilumina, não só a vida de todas nós, mulheres do Brasil, na sua grande, no espectro, mulheres do Brasil, além do grupo, todas as mulheres desse país, mas todos os brasileiros. É muito... Esse país tem muita gente boa fazendo as coisas. Eu falo que eu levo tanta fama, assim, que está certo que eu trabalho. Mas eu falo, gente... Ontem eu falei para o meu filho, ó, você comprou essa empresa aí dos nerds, né? E eu falei para ele... Parabéns, viu? Eu vi ontem, parabéns. Para o Twitter. Segundo lugar de Twitter, Luiz Helena. Eu falei, eu não tenho nada com isso. Foi você que fez, menino. Você tem que... Eu falei, eu estou levando fama, porque foi muito legal. Eles são muito engraçados. Eles fizeram um filme que deu muito ibope. E aí, Luiz Helena, segundo lugar do... Eu liguei para ele e falei, cadê seu Twitter, hein? Eu estou levando fama até do que eu não fiz, porque eu mereço ter todo de vocês aí de definir. O conselho só aprovou. E aí, ele falou, não. Falei, estou assim, dá uma olhada aí. Eu sei que tem que estar aí, sua equipe aí. Mas, Luiza, você que fez o seu filho, você que educou ele, é claro que tem a parte dele, mas você colaborou muito para transformar o Fred nisso que ele é, né? E o Magazine Luiza nisso que é. É difícil. A minha mãe, quando eu tive o primeiro filho, falou, ó, minha filha, não tem expectativa. E também não tem a receita. Se for bom, foi Deus que ajudou. E se for ruim, você trabalhou. Então, você nunca vai levar fama de nada. A primeira vez que me perguntaram à imprensa, no Dia das Mães, agora eles ligam muito para as mães executivas. Eu levei um susto. Joyce, você não imagina. Porque eu nunca pensei que alguém fosse falar, e aí, Luiza, seus filhos deram certo. Eu pensei, pensei e falei, foi Deus que ajudou. Porque é muito difícil. Eu acho que filho é o maior desafio que existe para a educação de filhos. Eu costumo dizer que é exemplo, eles acharem que o dinheiro não compra tudo, eles saberem empatia, né? Conhecer que uma pessoa que trabalha na sua casa toma três ônibus, que ela não pode ter a mesma cabeça. Mas é muito difícil, Joyce. Eu falo que Deus que me ajudou. E muito exemplo. Eu sou de uma família muito simples, que continuou simples com tudo que teve. Então, eu devolvo muito para a minha família, assim, esses princípios de tratar todo mundo, de achar que o dinheiro não é tudo, apesar que é importante. Então, assim, eu acho que é isso que deu. Mas eu fico até assustada, tem horas, sabe? Luisa, eu quero aproveitar isso que você falou de criar filhos. E eu não estou seguindo muito aqui, muito, meu roteiro, não. Qual é a diferença de criar filho homem e filhas mulheres? Joyce, eu sempre vim de uma família de mulheres muito fortes, né? Então, assim, você imagina que eu nunca tive enxoval. Isso há 47 anos que eu casei. Quando eu casei, minha colega, minha amiga, que foi minha comadra do Frederico depois, cadê o enxoval? Não tenho. Eu já estava com o apartamento imobiliado. Então, eu vim de família que as mulheres poderiam fazer as coisas. Eu tive quatro, minha mãe era em quatro irmãs, e as quatro eram empreendedoras. A minha tia ganhava prêmio de fazenda, não a Luisa, a outra que tinha um filho só. E elas eram com... Uma tinha um, o outro tinha um, a minha mãe tinha eu e a outra não tinha nenhum. E as quatro eram muito unidas. Então, assim, você nem sabia onde que era o seu, onde que era o outro. Então, assim, primeiro eu tive filhos e eu fui criada. Assim, na minha família, a mulher sempre sabia. Então, isso me ajudou mais para a época. O que eu mais fiz, eu acho, depois eu tive o Frederico, e eu lutei muito para que eles entendessem a força feminina e masculina. Eu acho que é muito interessante isso. É por intuição. Desde o começo. Você sabe, e eu e você sabemos o que é intuição. A gente já conversou no começo da sua vida. Eu sempre entendi que, assim, eu tinha, então, assim, eu toda vida dei muita força ao meu marido na criação deles. Então, eu podia ir com o meu motorista para algum lugar, mas o pai é que dava a palavra. Eu nunca interferi na educação do pai, mesmo que eu não gostasse. Então, assim, porque eu não queria... Ele tinha que ter uma força masculina. E com o Frederico foi assim. A vida inteira eu fiz elas entenderem também, porque elas já eram fortes, a força masculina. E até que um dia ele fez 15 anos, eu também fiz ele entender que a mulher era... Fiz assim, numa situação que surgiu, desculpa, ele não faz nada com o filho. E, assim, eu mostrei, olha, essa é a força feminina. Então, o que a gente tem que fazer e o que eu acho que eu mais acertei, por intuição, não em filho, na minha vida, inclusive, profissional, você imagina, Joyce, que eu comecei com 18, 19 anos, vim para São Paulo, falando porta, portão, não tendo rávio de nem GV, vendendo uma empresa desconhecida, vendendo, que eu estou falando, fazendo negócio. Até hoje, eu ainda sou a única mulher de varejo. Você imagina isso, há muitos anos atrás. A minha mãe só falava assim, olha, não aceita nenhuma brincadeira que vai te atrapalhar, fale na hora, que você corta ela na hora. E, assim, eu aprendi muito que o que mais me ajudou na minha vida, e foi por intuição, a Joyce sabe o que eu estou falando, foi não querer ter força masculina, sabe? Eu sou profundamente feminina. Então, o que aconteceu? Até hoje, eu não uso calça comprida para trabalhar, mas não que eu seja contra. Então, assim, eu falava, eu estou chorando, eu estou intuindo, eu não sei. E isso em qualquer reunião grande. E isso, depois, agora eu venho entender que isso não fez uma competição grande com o masculino, eu não acabei batendo de frente. Muitas vezes, eu falava para o meu marido, olha, isso não é comigo, isso é força masculina. E falava para o Marcelo, nosso senhor, Marcelo, isso não é comigo, isso é força masculina. Por outro lado, eu falava, estou intuindo, estou intuindo, estou intuindo, e estou intuindo. E aí, você sabe o tanto que é duro ser ouvida quando você está intuindo. A gente já teve conversa, mas aí, como eu sou meia boa de papo, estou intuindo, estou intuindo, eu sou meia perseverante. E agora, Joyce, eu tenho até que te contar uma coisa que é muito interessante. Gente, eu e a Joyce já conversamos muito com a força de intuição até no negócio, né? Foi o nosso primeiro grande papo, né, Joyce? E aí, agora, nós temos sete pessoas no conselho. Eu te agradeço muito, hein? Por favor, que fique muito claro. Não, porque a gente, quando é mulher, tem isso, e que começa a crescer, e a pressão do mercado começa a falar, não, você tem que fazer isso, você tem que estruturar isso, você tem que estruturar... Tudo bem, gente, a gente tem que estruturar, mas dentro do nível que a gente está sentindo. E aí, Joyce, vou até te contar, porque eu sei que você vai gostar. Nós temos sete pessoas no conselho, só eu sou da família, tem um que representa a família, só eu sou a sócia. E há poucos três, antes da epidemia, levaram as empresas para comprar, né? Eles sempre aprovam antes no conselho. Aí eu fui a única que eu falei que eu não estava, que não era. E seis votaram a favor. E assim, levou para o conselho, se quatro votar a favor e três, não, é o conselho que manda, eu estou na bolsa, não tem nada. Tá bom, gente, tá ok, escreve aí, vamos tocar. Joyce, não tinha uma pessoa depois, na outra semana, que não falava, o que você estava intuindo aí? Por que você não queria? Aí eu falava, gente, já está aprovado, já está aprovado, vocês não precisam discutir. Até que foi que eles fizeram eu conversar com o executivo, com a empresa. Então, assim, a perseverança, nossa, vai dando certo, né? Então, acho que essa força masculina, respeito pelo masculino, e eu querer ser feminina, em tudo, em tudo. a minha administração é profundamente feminina, onde eu estou. Onde eu estou. Então, assim, aí eu não bato... Nossa, isso é lindo, é lindo. Eu não trafego na mesma onda. Eu trafego em onda diferente. Lógico que tem hora que a onda bate forte na gente. Eu estou cansada de saber, e por isso que eu defendo bastante. Mas é diferente, eu não bato, eu não trafego na mesma onda. Eu ainda falo, eu estou no EDV, é só eu de mulher. Esses dias eu falei, olha, gente, eu vou falar uma coisa totalmente fora da caixa. Eu sei que vocês vão assustar, mas eu vou falar. Eu não faria desse jeito. Eu faria... E saí da reunião, porque eu tinha uma reunião. Era para receber um político. No outro dia, eles puseram o que eu falei, numa linguagem masculina legal, e na hora de cumprimentar, ninguém lembrou que foi eu que dei a ideia, né? E eu ainda saí da reunião. Aí eu chego lá, brinco assim, ah, machismo estrutural, hein? Eu dei ideia, ninguém fala, parabéns, Luísa. Eu ainda levo muito na brincadeira, sabe? Porque, assim, quem te irrita, te domina. E eu sei que o machismo, como o racismo, quando você entra no estrutural, é uma coisa muito forte, você consegue entender. Então, no meu filho, eu tentei criar o mais normal possível, e até porque, né, Joyce? Ele fala, esses dias, ele foi entrevistado, ele fala assim, como é que é? Você tem tempo para isso? Você hoje, que é um executivo tão famoso, e você que tem... Não, eu fui criado com uma mulher, uma mãe, que sempre foi famosa, na minha cidade pequena, na minha cidade, e ela almoçava, ela não deixava o lado jurídico falar mais alto. Então, ela almoçava, ela andava assim, ela andava de lancha. Então, assim, ela sempre foi uma pessoa muito normal, e eu sou normal na minha casa. Então, assim... Você puxou bastante ela, né? Não. Quem? Você puxou bastante ela, né? Ah, não. Eu tive mais ensinamento dela do que eu puxei, eu acho. Ela tinha muito... Eu estou dizendo, meu filho falou. Eu sempre tive uma mãe que era famosa na cidade, ele falou. E ela sempre levou as coisas muito normais. Ela almoçava, ela tomava café, ela andava descalça. Ela é uma pessoa muito normal. Então, eu não aprendi... Aqui você é o executivo, aqui você é o pai. Porque a minha vida é do mesmo jeito que eu sou aqui com você. Dá um pouquinho, eu estou aqui com o pessoal. É muito... Eu tentei muito... E as pessoas elogiam muito o seu filho, né? O Fred. Ele é muito reconhecido. Joyce, eu nunca falei para ele ser conhecido em trabalhar no magazine. Ninguém acredita nisso. Mas eu nunca falei. Até porque eu acho o maior desafio da vida é criação de filho. Eu acho o maior. Não tem receita, não tem receita. E se você projeta muito, ele não vai sair o que você quer. A coisa mais difícil da vida é o maior desafio da vida. Então, assim, é muito difícil. É muito difícil. Luiza, você falou aqui do seu marido. Olha, Joyce, eu falo que depois de 50 anos, ninguém devia ficar viúva. Porque é o seguinte, você se torna amigo. Não que você não é. É uma complicidade muito grande. Você sabe que o que eu mais sinto falta, agora, porque não, mas eu senti muito no começo e quando eu vou, é quando eu saio socialmente. Eu nunca fui num casamento sem ele. e apesar que eu viajo pra negócio sem ele, eu ia pra negócio sem ele, eu ia ao almoço e eu nunca saí sem ele pra um jantar entre amigos, eu nunca saí. Mas não era por nada, eu nunca saí pra um casamento sem ele, eu nunca fui numa coisa. Então, assim, lógico, o que eu mais sinto falta, e eu falo até pra minhas amigas e pra palestra que eu dou, gente, o marido pode não prestar, mas agradeça, ele tá vivo, porque é o único que você pode até desabafar. Ele não presta, onde se viu, porque depois que ele morre, você fica sozinha. Se você ainda separa, você pode até desabafar. Onde se viu, ele não dá bola, é a única pessoa que divide alegria e tristeza igual com você. Pode até ser que ele não divida, mas você pode xingar ele, você tem alguém, porque depois que morre, vai xingar. Mas depois que morre, nem xingar. Então, a minha maior dor é realmente é não poder dividir, porque filho, você tem problema, vem os agregados, e não poder dividir as alegrias também. Então, assim, de igual pra igual, porque é uma coisa muito de igual pra igual. E além disso, pessoalmente, é isso que eu tô te falando, é a falta do companheiro que na hora H tá junto, né? Então, eu fiquei viva muito cedo, ele morreu muito cedo, eu perdi mãe muito cedo, apesar que a minha tia é viva, apesar que ela tá vivendo igual a minha mãe. Então, eu ainda tenho essa coisa, essa bênção, mas é difícil, as perdas não são fáceis. Não. Luísa, depois do nosso último encontro aqui, aconteceu tanta coisa, o que você mais aprendeu? O que eu mais aprendi? Eu vou te falar o que eu mais tô, assim, não é nem tirando, é uma festa que deixou de positivo na vida das pessoas, que ainda nós estamos vivendo ela, né? Primeiro, eu confronto com a sua impotência, eu acho que quem realmente, porque você se achar tal, você achar que você sabe tudo, você achar que você dá jeito de tudo, é o primeiro passo pra você não vencer na vida, né? Então, assim, a gente conviveu, esse vírus, é uma onipotência que eu tô falando. Onipotência. Onipotência é uma das coisas que eu acho que me, mais eu torço pra que eu cada vez entre mais nela, porque você é vaidosa, você é humana, e que as pessoas entram, porque esse vírus, se você analisar, ele veio pra não desafiar. Quando você pensa que você tá livre dele, ele volta de outra forma, de outro formato. Ele desafiou a medicina, ele desafiou os empresários, ele desafiou o Disney, ele desafiou a França, é isso. Agora, o que eu tô sentindo que vai deixar de positivo, além disso, pessoalmente, que cada um vai pegar do jeito que quiser, eu sempre pedi a Deus que quando eu achasse que o dinheiro e o poder estivessem me envolvendo, que ele me derrubasse da escada, e eu caio bem, porque eu acho que esse é um perigo. Então, eu tenho um pacto com meu Deus há muito tempo, desde que eu comecei a assumir cargo. Então, assim, mas o que eu acho que eu lutei muito e que eu sinto que mudou totalmente é o espírito de cidadania do brasileiro. Eu tinha uma tristeza, porque eu, você sabe que eu amo o Brasil, o Magazine Cantuíno Nacional há 22 anos, eu falei, puxa, não adianta eu sair ajudando o Brasil se eu não tiver uma empresa que luta pra ter as duas coisas juntas. Então, nós estamos há 23 anos entre as melhores empresas, entre as cinco melhores empresas pra comprar. Só esse ano, nós já compramos dez novas empresas. Isso não é fácil manter a cultura. E eu ficava muito triste de ver. E eu sempre fui o Magazine Luiza Cantuíno Nacional, de sabem que eu sou brasileira, todo mundo sabe, eu luto pelo Brasil. Nunca eu esperava, Joyce, nunca na minha vida, juro pelos meus filhos, que eu nunca esperava que alguém fosse falar assim, vou comprar do Magazine Luiza porque vocês gostam do Brasil. Nunca, porque preço, preço, preço. E com a epidemia, nós fizemos muita coisa. Nós entramos no Nodemita, a nossa equipe liderada pelo Frederico criou o parceiro Magalu, que ajudou muito, 600 mil pessoas no outro dia entravam pra vender. Então, cuidamos da nossa equipe. E eu abro minhas redes sociais pro povo reclamar, né? Eu abro Twitter, eu abro tudo que você quiser. E porque eu aprendi a escutar o que eu não quero ouvir. E, de repente, eu comecei a ver assim, vocês me atenderam mal, mas eu quero continuar comprando de vocês, porque vocês ajudam o Brasil. Então, assim, isso foi uma coisa que eu nunca esperava escutar na vida. Sabe? Porque, assim, e eles falavam muito. Eu quero insistir por isso que isso é canal, porque vocês, entrou no Nodemita, vocês ajudaram os pequenos. Então, assim, eu nunca esperava que eu pudesse. Então, esse espírito de cidadania que está mais latente, porque, como eu já te falei, a gente veio da escravidão. Então, a gente tem, além da pobreza que veio de lá e de uma abolição que não foi feita até hoje, ela deixou uma marca emocional e de atitude muito grande na nossa. Não ser protagonista. Porque você era colonizado ou colonizador. E você sempre esperava Portugal, Estados Unidos, China, sempre alguém melhor que você. então, assim, eu estou sentindo isso que começou a despertar que o Brasil é nosso, gente, que a responsabilidade é nossa, que o Brasil é um país maravilhoso, que nós temos o melhor sistema de saúde. Nós estamos agora, depois a gente vai lá um pouquinho na vacina, o SUS é o melhor... Unidos pela vacina, tem uma área que está falando com as embaixadas. Eles estão pedindo para traduzir o sistema para inglês, o sistema do SUS. É o único país que sabe vacinar em massa. É o único. E a gente não dá valor nisso, sabe? Então, a gente deixa fazer o que quer 10 ministros da saúde em 9 anos. E não é do governo atual, vem vindo essa coisa toda. Então, assim, eu acho que a gente tem... Então, isso eu acho que foi uma outra coisa que entrou muito forte foi a doação, a cultura da doação. Muito forte. Os empresários, as famílias, deram mais de 6 bilhões. Aí os outros me perguntam, assim, que vem o lado crítico. Mas, Luísa, isso veio para ficar? Não, por que não fizeram antes? Eu falei, gente, lutaram contra a inflação, contra não sei o quê, contra juros. Entrou agora e veio para ficar. Sabe por quê, Joyce? Porque eles não só deram o dinheiro. Eles entraram nas operações. Isso aumenta o nível de consciência. Então, eles entraram. Todos eles, inclusive a minha família, começou assim, ninguém vai dar a não ser coisas que ficam, UTIs, respiradores, não sei o quê, não sei o quê. Nós temos que ficar coisa que fica de legado. Não teve nenhuma família que não teve que dar 20% para a cesta básica, porque eles confrontaram com a fome. E aí, todos nós ficamos, vamos rápido, as pessoas estão passando fome, montaram o comitê. Então, veio para ficar, porque a desigualdade social foi descancarada e os empresários assumiram a operação. Não é que foram lá e deram o dinheiro e falaram, tá bom, tá aí, vocês vão lá e se viram. Não, eles entraram. veio para ficar. Então, essas coisas são muito importantes, eu acho que vai mudar, porque é a sociedade civil organizada, misturada, pública e privada que vai melhorar, empresarial, que vai melhorar o mundo, não tem muito. Ainda mais nesse momento, Joyce, só existe uma palavra para a gente pregar nesse momento. agora para a vacina e depois. É união. O mundo está quebrado, gente, só tem país que tem mais dinheiro do que o nosso, mas está quebrado, está todo mundo muito sério. Como é que a gente vai ter que unir para mandar esse vírus embora, pelo menos para controlar ele? E nós vamos ter que unir depois para resgatar o país, mas não é o Brasil só, resgatar esse país, os países, e cada um o seu, mas é só união, é só essa palavra, sem porfeknis de um lado, sem porfeknis. E o que eu mais estou assim, irritada, é com diagnóstico. Todo mundo fica dando diagnóstico. Ele não fez, porque ele devia ter feito, porque ele está ruim, porque ele está bom. Gente, vamos partir para fazer diagnóstico. Você tem uma doença ruim, se você continuar dando diagnóstico, diagnóstico e não dar o remédio, você vai morrer. Então, nesse momento, eu estou em todos os WhatsApps que eu estou, que não são poucos, de empresários, políticos e tal, quando começa muito, eu falo, e aí, gente, qual que é a solução? O diagnóstico, daí eu entro de vez em quando para falar, e aí, a solução, o problema a gente já sabe, o que nós vamos fazer? Porque é muito diagnóstico. É um país com muitos técnicos de futebol e pouco jogador. Mas agora nós vamos ter que jogar. Nós vamos ter que unir para jogar. Nós vamos ter que unir para jogar. Sim. Sim. Eu quero água. Com certeza. Mesmo porque eu acho que esse vírus veio para mostrar isso também, né, Luísa? Não basta os Estados Unidos ter vacina, Israel, Inglaterra, porque todo mundo está circulando, se o Brasil não tiver, leva, que é o que aconteceu, né? E é muito importante, eu quero aproveitar para dizer o seguinte, antes de entrar com o Unido de vacina, eu estudei um pouco os códigos mundiais. Quem patrocinou vacina, que foram o dono da Microsoft, que foi consórcios, eles não queriam vacina só para a gente que tem dinheiro. Então, assim, enquanto não tiver vacina sobrando, a epidemia dura 60, 70, tem que estar vacinando 70% para que os outros ficam bem, até quem já vacinou. Não vai ter vacina para vender, a não ser que dá 100% para o SUS. E nós temos cinco laboratórios, gente, com 40 milhões de pessoas por dia querendo ser vacinadas. Então, assim, não adianta, quer dizer, quando o empresário fala para mim, eu falo, ótimo, compra, mas você vai ter que dar para o SUS. Então, assim, o nosso movimento é a gente não compra vacina, a gente vai unir todo mundo e vamos ajudar o governo federal a despachar as vacinas com os laboratórios, com tudo agora. Quem conseguir, o governo dos estados me liga, eu falo, nossa, se você conseguir, muito bem, mas eu já vou te avisando que agora, a partir de outubro, novembro do ano que vem, o que vai ter de vacina é igual a da gripe. A da gripe, você só toma no SUS, quando você paga 150, 200, e vai num lugar e toma. Num lugar e toma. Numa farmácia, em qualquer lugar. Luísa, vamos passar um pouco agora para falar de mulheres. O que você aprendeu também com esse grupo de mulheres do Brasil que você não sabia? O que esse engajamento dessas mulheres todas te ensinou? Primeiro, o que eu gostaria de dizer é que mulher é amiga de mulher, sim. A gente tem umas crenças, Joyce, que a gente sai falando e sem saber, vai ver por causa de uma situação que acontece na vida da gente. Eu adorava aniversário, eu adoro aniversário. E a minha filha, que era chefe, quando eu tratava um bife, alguma coisa, ela falava assim, a minha mãe falar que é 100, você trata 200, porque ela convida todo mundo, não importa se tem comida ou se tem lugar na casa. Agora, depois do grupo Mulheres do Brasil, eu não tenho nem como fazer, porque eu devo ter umas 500 amigas íntimas. Sabe que depois de 50 anos, você virou íntima, você virou irmã, você pode contar, você pode ser você. Então, eu digo assim, primeiro, é a força nossa, uma com a outra. Uma puxa a outra. Tem uma, gente, que não vai puxar, mas uma puxa a outra é impressionante. E como é fácil a gente se unir num propósito com mulheres. Deve ser os homens com eles também. Então, assim, como é fácil. Eu faço muito por intuição, né? Hoje eu falo, e se eu tivesse montado um grupo, começado um grupo, mas ele apareceu na minha vida, eu sempre quis ter um grupo, você vai ver, a gente não teria conseguido agora. Agora a gente pode até juntar, a gente já está fortalecida, a gente quer ser o maior grupo político a partir da área do Brasil. Nós vamos ser do mundo, porque nós vamos interagir em mil mulheres, agora em maio, eu convido todos vocês, www.grupomulheresdobrasil.org.br, porque só um, a Luísa pode abrir portas por enquanto, mas só um grupo forte atrás de você, que vai trabalhar políticas públicas, gente, e é políticas públicas, Joyce, que muda a pobreza, que muda a saúde, que muda a educação. Todos os movimentos são importantes, inclusive o que nós fazemos, mas é só política pública que muda uma coisa grande. Se não tiver um grupo de pessoas fortes, que sem respeito político, imagina se 100 mil mulheres lutando pelo Brasil, sem esquerda, sem direita. É um poder público, então, assim, isso foi outra coisa que a gente lutou, e outra coisa que nós temos é mulheres de todo o segmento. Joyce, a gente paga ônibus, quando era fisicamente, para trazer as vidas de periferia conosco, então a gente tem comitês de periferias à vontade, elas ajudam como ajuda a gente, então agora, as famílias deram muito cesta básica, elas que distribuíam, um milhão de ovos que o Cacau deu, ele deu 80 mil para mulheres. Cada comunidade, nós tínhamos uma líder para distribuir os ovos, então, assim, na maioria das comunidades, não é em todas, desculpa, de São Paulo e do lugar que nós estamos, nós temos uma líder, então nós temos diversidade econômica, nós temos diversidade, nós temos negros, nós temos LGT, temos tudo, comitê de tudo, então é um grupo forte que é muito bem representado, é muito bem representado, e a gente só pensa no Brasil, nós se negociáveis, nós somos a parte da área, nós não podemos ficar fazendo diagnóstico, nós temos que fazer acontecer, e eu nem acompanho, Joyce, o que faz no mundo inteiro essas mulheres, é tanto trabalho, é tanta coisa, e você coloca assim, a gente precisa trabalhar a vacina para explicar, daí um pouquinho, o Brasil inteiro está sabendo, o mundo inteiro está sabendo, porque é um grupo que tem uma ligação muito forte com o propósito, então o que eu aprendi é como é bom, e eu falo para os homens, também tem que ter grupos, porque sozinho você não sabe, não faz nada, então eu aprendi essa força de um grupo amarrado a uma proposta maior do que a gente, a proposta tem que ser... Como você tem coisa para ensinar para a gente, hein, Luísa? Como você tem coisa para ensinar para a gente? Luísa, tem alguém aqui sugerindo, eu não sei se faz sentido ou não, que você conte a história da Águia. Não sei, eu não sei o que é isso, tem alguma história que você gostaria de contar? Eu não sei se é da Águia que ela está falando, porque nesse momento eu tenho um filme da Águia que ajuda muito, que eu já passei muito, esses dias me pediram, por isso que eu não sei, é rapidinho, eu vou contar. A Águia, quando está para fazer 40 anos, as unhas dela estão tortas, as penas estão ruas, o bico está ruim, e ela morre. Então, assim, é mais ou menos o que a gente está vivendo nessa epidemia, né? A gente está vivendo um momento muito, muito difícil. Mas se ela tiver força, ela sobe para um penhasco bem grande, e ela começa a bater o bico, até o bico nascer de novo, depois ela tira todas as suas unhas, depois ela tira todas as suas penas, e ela renasce para mais 40 anos. Então, assim, tem muito a ver... Eu vou mandar o filme para você. Eu tenho o filme contando. Então, tem muito a ver com o processo de transformação que nós estamos vivendo. Ninguém pode dizer que a gente não está sofrendo. Não tem ninguém que não está preocupada, que não preocupa. Mas a gente pode ter certeza que a gente vai ter que tirar as unhas, vai ter que... Você falou o que ficou bom da epidemia. Nós não podemos renascer do mesmo jeito. Nós temos que ter nova pele, nova cabeça, nova coisa. A gente tem que aprender esse sofrimento para que a gente possa viver. Porque se você vive morta, você vive viva. Para você viver fazendo, você vai ter. Então, pode ser que seja isso, eu não sei. Mas eu vou te mandar. E tem muito a ver com o momento agora. A história maravilhosa. Eu agradeço aqui. Nossa, tem tudo a ver. Você me manda esse vídeo, por favor, tá? Luísa, aqui, como sempre, em todos os lugares, aparece, apareceu também. Quero ver essa mulher no executivo. As pessoas te cobram sem parar que você vire candidata, vire ministra, vire presidente. Você sempre fala que esse não é o seu caminho. Você acha que do lado de cá você tem mais a contribuir? Eu nunca fui tão questionada disso, tão procurada que eu não estou atendendo porque eu quero resolver vacina. Mas eu vou te falar, eu estou bem clara do que eu acho que o Brasil precisa. E eu estou já fazendo igual nós fazemos quando tem intuição. Você vai ciscando, ciscando, ciscando. Agora eu estou mexendo com a vacina. Mas o que o Grupo Mulheres do Brasil e eu gostaria de fazer? E já estou fazendo. Quando eu fui em 2015 no Japão, a primeira vez com a minha amiga Tia Kualok, eu vi um planejamento estratégico até 2025. Mas assim, eu quero estar com tanto no grau disso, eu quero estar com tanto nisso, eu quero estar com tanto de energia solidária, enfim, tudo o que vocês pensaram. E desde aquela época, eu falei assim, nenhum país vai para frente se a gente não tiver um planejamento. E aí o que a gente está... Eu estou ciscando ainda, viu? Porque agora eu estou mexendo com a vacina. Eu e a Tia conseguimos trazer o planejamento do Japão. A gente já traduziu. Eu estou pedindo... Já traduzimos. Eu consegui trazer... Eu estou trazendo de Singapura. E estou pedindo para as pessoas juntarem tudo que o Brasil já fez. Nós vamos montar um grupo assim, a partir de setembro, outubro, que vai ter homens e mulheres, para a gente estudar em educação, saúde, habitação. Porque nós temos uma carência, gente. É muito bom falar aqui, mas era 20 pessoas dormindo numa casa de 10 metros quadrados. Nós temos que construir 20 milhões de casa própria para ter um nível de igualdade. Então, assim, e habitação, e o que eu chamo de emprego. Pode falar mais de economia, de empreendedorismo, mas para mim o que liberta as pessoas é o emprego. E isso sustentado pela sustentabilidade. Nós temos o pulmão da Amazonas. Ninguém pode falar nada. Você imagina eu saber que em 2024, eu não, o povo, nós temos que estar com tal grau na educação mundial. Nós temos que pegar a saúde que está prontinha no SUS e transformar, eu vejo ela de ser político, ela ser um órgão do Estado, como estão fazendo agora com o Banco Central. O que é isso? Quem manda é o governo, ela é a mesma coisa, só que não tem dez ministros, não tem jogo político, é plano de carreira, político, viu gente? Ninguém está falando que é coisa. Então, imagina a gente digitalizar o SUS, onde no celular as pessoas vão saber que tal hora ela pode procurar, nós vamos tirar coisa que não existe mais. Educação, nós vamos ter que rever, eu tenho falado muito com todos de educação, a partir da Constituição, inclusive, porque a educação infantil exerce até uma educação com pai e mãe, é uma coisa bem pesada. Habitação, eu acho que a medida que o emprego vocês fazem um convênio de vários anos para pagar, e o emprego, é investir em infraestrutura para gerar emprego, é investir em digital, o Brasil perde na burocracia de 3% a 10%, que não vai para ninguém. Ver quantos documentos você assina. a digitalização é uma cultura, gente, ela não é um software que veio para simplificar, para você resolver nesse celular aqui o que a gente está resolvendo. Então, o meu sonho é este, e eu já estou ciscando, como toda intuição, você sabe, você começa ciscando, vai pegando dali, depois você pega aliados, então, assim, é para 2022 e botar mais mulheres na política. Eu acho que nós temos mais mulheres deputadas, e a gente já começou... Eu ia te perguntar sobre isso. Então, o que a gente faz para ter mais mulheres na política, eu gosto muito de experimentar, o que o Mulheres do Brasil através do seu Comitê de Políticas Públicas e de Advocs fizemos? A gente ficou pensando muito, porque nós somos um grupo apartidário. O que nós fizemos para vereadoras no Brasil todo? Isso era um teste. A gente fez uma carta de comprometimento para mulheres de qualquer partido, onde elas tinham que comprometer com cinco coisas conosco. Liberdade de imprensa, democracia, desigualdade, enfim, coisas normais que todo mundo. E elas assinavam essa carta, independente se o partido foi ou não, ela como mulher tinha que se comprometer. E foi um sucesso, a gente pegou mulheres de todo lugar. Agora nós vamos juntar com outros movimentos, a Tabata tem um movimento bom de mulheres, e a gente precisa mudar o quadro, não pode ter 12% de mulheres em política, nada contra o homem, gente, mas a gente tem que pôr junto. Eles mesmos sabem disso, que a gente tem os países que aumentaram mulheres na política, nas empresas e tudo mais, melhorou. Hoje a gente tem 30% de cota para mulheres políticas, mas como não veio o dinheiro junto agora que saiu, quando a gente também já fez uma pesquisa, a nossa, políticas públicas, há dois anos fez uma pesquisa, eram mulheres que estavam para cumprir cota e que não tinham cruzeiro para a campanha. Agora que o Supremo colocou que tem que dar o dinheiro. Então nós temos que melhorar essa lei de 40, 30% de mulheres em políticas, mas temos que ter. Então eu penso muito nessas duas coisas e acredito que ninguém vai salvar o país sozinho. Não existe isso, não existe. Se a gente não tiver um grupo forte por trás, unido, com proposta clara, não vai, gente. E não é culpa de um lado nem de outro. Não tem milagre, né? De negociar, de fazer isso, de fazer isso, que não adianta. Nós temos que ter um único partido que se chama Brasil. Eu ia para... Eu até queria pedir para o pessoal ajudar os amigos do VEM, você sabe que é um programa que eu vou pessoalmente. Eu nunca vi tanta organização na vida. Eu já fui cinco vezes para o sertão, ela tem três cidades. As pessoas, Joyce, vão dormir cedo porque não tem água para tomar, porque não tem água para dar galinha. Então, assim, você tem que... Quando você chega, você nunca mais volta mesmo. Você tem que ver que tem que ter a Bolsa Família, que tem que ter esse... O Suplicy até sempre lutou e agora que os governos atuais estão tentando fazer, mas logo em seguida a gente tem que dar o trabalho. O trabalho tira da escravidão. O trabalho da dignidade. Ah, Luísa, mas com a internet não vai ter trabalho, é o que eu mais escuto. Não é verdade. O Magazine Luiza é digital e deu 5 mil empregos registrados ano passado. Você muda a profissão. Você muda. Então, vai gente para o estoque, vai gente para outros lugares, porque a venda acontece e você tem que estar. Então, você muda. Hoje, tem que ter um curso de programação, jovens. Em quantos lugares estão dando de programação? Não é que eles vão ser só com o computador, mas aonde eles forem trabalhar, eles vão ter que saber fazer isso, porque é natural. Então, muda. Se o Magazine Luiza hoje é uma das empresas que saiu do físico, porque é a única do mundo que saiu do físico e entrou no digital para valer, porque todas nasceram, todas nasceram no digital. Totalmente. E a gente está gerando emprego, nós inteiramos 45 mil pessoas registradas, gente. Então, assim, muda. A gente está dando curso agora para 200 mulheres de tecnologia para ter mais mulheres. Não é que vai entrar as 200, mas a gente está fortalecendo para entrar mais mulheres. Tando é, para entrar mais mulheres. Possibilitando, não é? É um planejamento estratégico com a população sabendo o que precisa acontecer, independente do governo que entra, de governo que não sai. Esse é, assim, é o grande, é o meu grande projeto junto com a Mulheres do Brasil, mas se eu não tivesse um grupo forte atrás, nada disso adiantava. Sabe? Adianta até no primeiro momento, a Luísa trouxe, legal, a Luísa é boa, mas quem faz a diferença ser um grupo forte, é. É político. Eu vou fazer um parênteses aqui para todo mundo, Luísa presidente, Luísa presidente, eu respeito a Luísa e acredito que ela fazendo isso, que ela está propondo, ela vai ser mais relevante para esse país do que estando lá na presidência, cheia de compromissos que prendem ela e que ela não poderia colaborar dessa maneira como ela pode colaborar e como ela quer colaborar. É certeza. Estou certa, Luísa? Você tem que ter... Pode até ser que depois que você tem um grupo forte, uma mudança, sai alguém da Mulheres do Brasil para ser presidente, certo? Nós nunca somos fechadas, atualmente não, mas a gente tem que primeiro ter isso. A gente tem que ter um planejamento para o país. Nenhuma empresa cresce, gente, sem ter um planejamento onde ela quer chegar. E não adianta eu ter de dez coisas, eu tenho que ter, primeiro, quatro coisas que eu acho indispensável para ser... Porque a hora que eu falo de emprego, eu tenho que falar de infraestrutura, eu tenho que falar da força para o pequeno e médio, que é responsável por o micro e o pequeno, 85% do emprego desse país sai do micro e pequeno. Isso é o todo. E 65% é do registrado. Então, assim, quando você fala isso, você vai ter que girar, mas não adianta. Uma das coisas na vida, gente, para dar certo, é a gente ter foco. Ter foco. Agora eu estou com foco na vacina, os outros falam a fome. A minha família, as outras famílias, estão ajudando a fome, eu peço para ajudar a fome que está teu, mas eu tenho que ter foco na vacina, porque é um desafio muito grande isso. Nossa, eu achei incrível essa história que você falou que você e a Checo foram lá para o Japão. E pagamos uma pessoa. E pagamos, já está em Rui. Estou super interessada. Todo o planejamento dele. Maravilhoso. Não sabia disso, achei incrível. Eu acredito que esse trabalho é tão mais relevante do que qualquer coisa, porque é isso que possibilita que a gente vá para frente. Porque uma vez lá no meio da política tem tantos poréns, tantas amarras, tantas aprovações necessárias. Imagina uma população sabendo que em 2024 nós vamos ter tantos graus na educação mundial. Nós vamos sair de 70, de 80 para estar com 30, 40. Que nós vamos ter a saúde digitalizada até 2024. Que nós vamos ter... Nós vamos ter... Nossa, isso lá. Está aqui três anos. 10 milhões de desempregados em 2023, oito milhões em tanto, oito milhões em... Então, assim, você não vai conseguir de uma vez tudo, porque planejamento é isso, né? Mas a população sabe e quem está mexendo com isso vai ter que dar conta... Independente do que é político de um lado ou do outro. Vai ter que entender isso. Luísa, você reza? Eu não sei rezar tanto, mas eu tenho uma coisa que eu vou até contar para você. Eu tenho... Deixa eu pegar aqui. Está vendo isso aqui? Eu tenho 35 blocos desse. Desde 91. E não é diário. É assim... Quando eu... É como eu tivesse uma conversa com Deus. Eu começo assim... Do jeito que está. Data e... Senhor. E aí eu tenho uma conversa tanto para me pedir força como para me agradecer força. E quando meu filho entrou na presidência, né? Eu falei... Puxa, eu nunca criei meus filhos religiosos. É diferente. Eles têm o direito de escolher. Mas espirituais, assim. E aí eu peguei uma coisa muito difícil que um dia que eu fui falar. Eu falei... Eu preciso pegar uma coisa mais racional, né? E um momento muito difícil na empresa e que eu tinha que tomar uma medida e eu escrevi antes e cheguei lá. Era uma coisa assim... Era uma aposta pesada. Aí eu falei... Você lembra aquele dia que eu fui fazer isso? Eles nem ficam sabendo muito que agora que eu estou expondo isso. Mas não que eu guardava segredo. É que era natural para mim. E aí, Joyce, eu cheguei para ele e falei... Olha, eu vou te mostrar. Você lembra? Aí procurei, procurei, procurei. Fazia uns dois anos isso. Eu vou te mostrar o tanto que o espiritual também me ajudou. Tem hora que você não dá conta. seja quem for, energia. Não importa. E aí eu mostrei para ele quando ele leu, ele falou assim... Eu faltava explicar para ele que o espiritual... Explicar não, mostrar, porque eu não sou muito de teoria. Que o espiritual foi muito importante. E antes de eu ir para essa reunião, eu tinha escrito... Eu sei que eu vou fazer uma coisa muito séria, mas eu preciso fazer, senão eu estou abrindo mão da minha proposta. Me ajuda para abrir a cabeça das pessoas, para entender. Me ajuda para ter a comunicação certa. Quando ele leu, ele falou assim... Nossa, seu livro está pronto, né? Porque você consegue fazer... Então, assim... É impressionante. Mesmo agora nesse Unidos da Vacina, é momento muito difícil. Você está mexendo com homens, com homens. Você não está mais no Grupo Mulheres do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso carregar o grupo que foi ele que começou. Então, assim, muitos momentos eu escrevo para me dar sabedoria, para me dar calma, porque eu sou muito humana, gente. Então, assim, para me dar calma, para me dar tudo, porque é muito importante para mim... Agora, eu não estou falando nem que ela existe, eu não gosto de convencer ninguém disso. Você me perguntou, eu estou falando, eu não fico rezando, eu não fico falando. Mas uma coisa, eu quero falar para quem está perdendo mãe, que é uma coisa muito séria. Eu falo uma coisa que eu acho muito importante. Depois que você perde mãe, eu senti isso, Joyce, por intuição, minha mãe morreu muito cedo. Você tem um apoio em algum lugar. Você muda espiritualmente. Se você se conectar. Há pouco tempo, uma amiga minha, a Raquel Preto, muito advogada, racional, muito ligada à mãe, ela perdeu. Esses dias, ela fez uma live comigo. Márcio, ela fez 31 live. Aí, ela falou, Luiz, eu quero te devolver. Uma manhã, eu acordei e senti profundamente o que você falou. Daquele dia em diante, eu não sou mais a mesma pessoa. Então, assim, eu sinto uma ajuda muito forte também. Porque eu sentia, minha mãe morreu de repente, eu senti antes dela morrer isso. É impressionante. Então, assim, muito... Nossa, que forte isso. E que bonito, né? Luísa, você consegue ter lazer nessa agenda tão lotada e requisitada? Porque a gente precisa muito de ouvir cada vez mais pessoas como você. Então, eu entendo que você seja muito requisitada, mas cada vez que eu vejo que você vai estar em algum lugar, eu vou correndo atrás. Porque cada vez você ilumina a nossa vida de uma maneira que a gente não pegou aqui, e vai pegá-la na frente. Então, você é necessária, tá? O que faz é isso. É interessante. Eu terceirizo tudo. Menos filho, que não dá muito, mas agora já tá um grande. Então, assim, a minha filha fala assim, não dá uma ideia pra minha mãe que você sai com o serviço. Então, assim, se eu estiver num lugar e a pessoa fala, Luísa, eu tive uma ideia. Como eu sou caótica e você sabe o que é isso, vai, faz. Eu sou assim, faz. Vai fazendo. Depois você me traz. Então, eu terceirizo. Eu sou uma pessoa que terceirizo muitas coisas. E eu sou muito normal. É isso que o meu filho falou na live. Então, assim, o que eu tenho procurado é sábado e domingo não pegar nada. Porque eu adoro ficar no meu sofazinho. Eu adoro ir pra minha fazenda. Então, assim, eu tenho procurado não pegar. Só pego quando não dá mais. Porque ontem eu acabei, eu fui fazendo um Brasil Conference, acabei ficando até 10 horas na noite. Então, assim, ontem eu devo ter entrado de um lugar no outro totalmente diferente. e entro com políticos que é prefeitos, porque nós... Pois eu queria explicar rapidamente o movimento Unidos pela Vacina. Então, assim, eu procuro não pegar. Mas eu sou muito normal. E também tem hora que eu falo, Roberta, pede pra dar uma hora de prazo que eu preciso dar uma descansada agora. Então, assim, é difícil, mas ela já sabe que quando eu peço, ela fala, olha, vou ver das três que não é alguma coisa agora marcada que foi divulgada. Você pode fazer as quatro? Porque a Luiz Helena precisa dar um tempo pra ela. Ela até fala. Então, assim, eu respeito muito. Eu tenho uma energia muito forte, gente. A minha filha tá aqui agora de Portugal, ela fala pros outros. Nossa senhora, eu até canso. Eu até canso. Então, assim, eu tenho uma energia muito forte. Eu tenho uma doença que não tem muita dor. Então, assim, agora eu voltei a fazer ginástica, viu, Joyce? Lembra que eu te falei que eu tava de sabate? Eu tava de sabate que eu tava dorando. Ai, que bom! É duas vezes por semana das seis às sete da manhã já ter esse setembro. Aí eu sou dedicada. A moça fica impressionada que eu não tenho dor. Mas eu falo, não fica me exigindo mais não que já tá bom. Duas vezes por semana eu não voltei nem um dia. Você não fica querendo me ficar três vezes, quatro fazendo... Não, deixa aí eu que agora me... Eu sei, mas... Mas, Joyce, eu sinto muito que essa mosquitinha não me morde. Eu tenho que ser disciplina. Eu já fiz 12 anos em seguida, mas esse mosquito eu queria que me mordesse no meu cérebro e tal. Mas eu tô fazendo. Desde setembro eu não faltei de jeito nenhum. Agora eu arrumei um horário bom das seis às sete que mesmo que eu tiver oito dá tempo. Então, foi por acaso que eu arrumei esse horário e então dá tempo. Então, agora eu tô fazendo duas vezes. Tá bom demais. Não faltei nem um dia. Fico muito feliz. Muito feliz que você esteja conseguindo. Quando eu não tenho, eu falo, que delícia. Hoje eu não tenho. Danada. Luísa, a gente tá finalizando. Eu quero falar. Você quer falar desse projeto que você falou? Então, o que é unir pela vacina? A gente teve algumas premissas. Não vão fazer diagnóstico. Vamos unir governo federal e estadual. Não adianta falar o que não deu certo. É daqui pra frente. Não vamos comercializar nada. A farmácia te oferecer vai ter que ser. E nós estamos aqui pra ter solução e não levantar. Então, a gente tem um grupo muito forte de empresas internacionais que estão junto com o governo comprando e com as embaixadas tentando trazer o que tá sobrando nos Estados Unidos, no Canadá e mostrando pros laboratórios que o Brasil corre risco de passar pro mundo. Então, fazendo chegar, vai ter um buraco agora, mas a gente acredita que a partir de fim de maio, começo de junho, melhora. Melhora bastante porque a gente tá lutando juntos. Tamo junto com a Secretaria de Saúde. Tamo junto. E tem uma outra ponta que tá linda, Joyce, que tá com as prefeituras. Nós conseguimos de 5.527 prefeituras que 5.526 devolvessem o questionário. No mundo, não teve nenhuma pesquisa com 99, só uma cidade de São Paulo que não quis responder nem que não precisava de nada. Uma só. Mas... Não, não quero. Então, não quero porque eu não quero dar palante também. Então, assim, eu respeito, tudo bem, mas eu tô dizendo assim, o Renato Meirelles que nos ajudou a fazer pesquisa e fez, no mundo nunca teve uma pesquisa que teve 5.099,99,99 de devolução em um mês. Então, assim, desse lado nós temos isso. Desse lado, o que a gente fez? A gente vai pegar todos os... Nesse país, gente, eu quero que vocês falem bem. Em cada cidadezinha tem um UBS. e eles são apaixonados pra vacinar. Tem uma pessoa apaixonada. Então, o que nós fizemos? O que você precisa aqui pra vacinar mais rápido quando tiver vacina? E aí é tudo. É congelador especial, é caixa térmica, é crachá, é tudo que você pensar. É gente que precisa contratar, porque até contratar... E aí nós temos uma área aqui que chama conexão. Então, apareceu o doador do Brasil inteiro que pegou aqui e eles mesmos vão apadrinhar. Tem, por exemplo, empresa como a Natura, como outra, que pegou o estado inteiro e até fim de maio nós queremos deixar os UBS do Brasil totalmente diferentes. Aí tem uma área de quatro agências de propaganda, o Nizam começou a dirigir, trouxe quatro agências de propaganda, nós temos agência de conteúdo, nós temos uma área de logística que vai estar à disposição, aviões, barco, tudo, junto com o governo federal, junto com o SUS, gente. Nós somos apoio do SUS. Nós temos as farmácias que estão sendo o proposto do SUS na cidade para ajudar a vacinar. E nós temos uma área de compliance, jurídico, não passa dinheiro por nós. Então, eles vão lá, adotam. Em cada estado, nós temos um executivo, uma mulher do Brasil para fazer esse trabalho. Imagina, gente, o que nós vamos deixar de legado para o SUS. A Unicef, que eu sou do conselho, eles têm uma meta, eles têm um propósito no ano de vacinar as crianças. Eles estão muito felizes que os postos de vacinação é o Wi-Fi que não tinha, é computador que não tem. E até fazer essa burocracia do país leva muito tempo, mesmo que tenha dinheiro. Então, a gente falava e estamos juntos com o governador. Então, nós temos um executivo e várias mulheres do Brasil em cada estado para dar conta disso. E a gente pegou já quatro cidades. Nova Lima, a gente já pegou o Rio de Janeiro que nós já fizemos com patrocínio e tudo para poder mostrar. Eu peguei Cássia bem perto da minha fazenda lá, Cássia e Biraci. Cássia fica pronta amanhã. A gente pegou um estádio esportivo e montamos ele inteirinho do jeito que elas queriam para tanto para a vacina da gripe como para a outra. Porque a hora que tiver movimento, a gente quer até setembro. A gente não pegou a esperança de vacinar 70% da população. E o que mais me pergunta, e eu acho que isso é importante, Luiz, e se não der tempo? E se não der? Como você vai fazer? Eu falava, vocês me perguntavam também se eu não conseguia quando eu falei que não demita. Se não der, eu e mais 1.800 pessoas que estão trabalhando sábado e domingo, vamos dizer aos nossos netos e aos nossos filhos que a gente não ficou parada numa catástrofe que aconteceu no mundo. E eu tenho certeza, eu respondo, que nós vamos deixar bem melhor do que se a gente não tivesse feito nada. Muito melhor. Muito melhor. Então, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Estão perguntando muito como pode ajudar. É só entrar no nosso site, você pode apoiar de todo jeito, pegando uma cidadezinha para fazer, ajudando a ir na cidadezinha ou na cidade maior para ajudar, ajudando ser voluntária, eu apoio, tem muita coisa. Então, assim, você imagina a força que nós vamos deixar de legado para cada... e eles ficaram, Joyce, não acreditavam. Foi a primeira vez que alguém perguntou para o secretário da saúde, para o representante do SUS, o que você precisa? Tinha hora que eles até desconfiavam. Eles até desconfiavam, porque era muito... E a pergunta... É porque é tudo assim, né? É raro, é raro. Luísa, só para terminar, duas... Que mensagem você gostaria de passar nesse momento para a mulher brasileira e depois que mensagem você gostaria de passar para o homem brasileiro? eu quero dizer que esse é o momento para a mulher, de modo geral. A gestão hoje é orgânica e nós fomos preparados para uma gestão orgânica. Então, nesse momento, a gente entende até mais o homem. Então, assim, quem te irrita, te domina. não vamos trazer ranço. Também não me entende? Também vamos lutar junto pelo que a gente quer, não deixando passar e eu não deixo passar de jeito nenhum ainda brinco. Olha o racismo. Então, vamos entender que o momento está para nós. Quando chega seu momento, você tem responsabilidade dele. Então, vamos tentar fazer, vamos tentar nos unir, vamos tentar unir com o grupo, vamos tentar fazer o Brasil que a gente merece. E para todos os homens, eu digo assim, sem a força feminina juntada com a masculina, nós não vamos conseguir. Ninguém quer tirar a força masculina. Nós queremos juntar o masculino com o feminino. Mas são duas forças que se juntam, ninguém pode. E só tem uma coisa, gente, solução. Essa solução passa pela união. Os homens, eu queria pedir para eles saírem do diagnóstico. Eu nunca vi gostar tanto de diagnóstico do que homem. Eu respeito, aprendo com vocês, mas eu queria pedir para eles saírem do diagnóstico e a gente botar a solução nesse país, porque juntos nós somos mais fortes. É certeza disso. Luísa, cada vez que eu te entrevisto, várias pessoas falam a melhor live que eu já vi. Então, eu queria te dizer que cada vez a gente está mais... Eu te amo, Jorge. Eu te amo e te entendo de alma desde o primeiro dia. A gente é muito parecida na forma de lidar, muito. E a gente, no momento, foi muito incompreendida, porque as pessoas querem estrutura, 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 querem... E eu te entendo profundamente, te amo. Eu vou adorar, tá? Luísa, muito obrigada, já estou chorando. Beijo, gente. Obrigada a você, Joyce. Eu falo para a Roberta assim, você ter aparecido na minha vida. A Joyce pediu, é ordem. Obrigada, a Roberta está te mandando um beijo. Não, obrigada. Agora eu fico na fila sua, viu? Obrigada a você. Obrigada por estar junto e por ser esse farol da nossa vida. Navou eu chorando novamente. Obrigada a todos que estiveram aqui. Que conversa maravilhosa. Luísa é incrível e eu só chorou, né? Que banho, que... Quanta lição, quanta coisa linda, quanto... Quão necessária, né? A Luísa Helena é nesse país e quanto ela está no lugar certo, fazendo o que é correto e nos levando para frente. Todos nós, mulheres desse país, todas nós, todos nós, homens e mulheres desse país. Obrigada para vocês. Até semana que vem. Chororô. E aí E aí E aí E aí Obrigado.